Gente, vamos lá para o futebol show, vamos lá! Com a saída de Daniel Paulista, 8h22, a diretoria do Confiança se apressou e já acertou a vinda de um novo técnico. Daniel, foi embora? É, trata-se então de Matheus Costa, um curitibano, Matheus Costa, tem passagens por clubes importantes como Paraná e Joinville, mas na partida contra o Dorense, quarta-feira amanhã, o auxiliar técnico é quem vai comandar o time? É isso mesmo? Vamos conferir a reportagem do Cláudio Rocha? Alô, Claudião, balança, meu irmão, balança aí! A saída do técnico Daniel Paulista ainda repercute no grupo do Confiança. A gente ficou um pouco sentido, mas ficou muito feliz por ele, né? A gente sabe que quando vem bem na competição assim, tanto os treinadores como os jogadores, vai vir em clube grande, rondar, né? E a parte dele foi legal, foi um time grande, que ele conhece muito bem o esporte, né? Então a gente fica feliz por ele, que ele possa ter um momento feliz lá, como ele esteve aqui. O clube agiu rápido e um dia depois anunciou o nome do novo técnico. Trata-se de Matheus Costa, de 33 anos, que estava no Paraná Clube. Ele será apresentado oficialmente nesta terça-feira. Como foi com o Daniel, no último minuto, como se diz, né? Chegou esse nome aí, e eu me lembrava dele de algumas campanhas no Paraná. Apenas saímos buscando informação e chegamos à conclusão que ele poderia ser o treinador do Confiança. Se encaixou dentro da nossa conversa com ele e Matheus vai assumir a equipe do Confiança. Nesta quarta-feira, o Confiança joga contra o Dorense fora de casa pelo estadual. Como o novo técnico não deve ser regularizado a tempo, o auxiliar Bibi é quem deve comandar o time. A quarta-feira é um jogo difícil, né? Um jogo onde o campo lá não propõe o jogo, né? É um jogo mais de imposição, mas já está todo mundo consciente aí, todo mundo tranquilo. E sabe que o jogo vai ser difícil, mas vamos lá para buscar a vitória, ou então conseguir um empate lá para a gente retornar à liderança. O certo é que o Confiança segue confortável nas duas competições que disputa. É um dos líderes do estadual e já classificado para o quadrangular, e líder isolado do Grupo B da Copa do Nordeste, com 10 pontos. Aliás, até o momento, é o melhor entre os 16 clubes que disputam o torneio regional. A gente espera que o nosso trabalho continue da mesma maneira, na mesma evolução que está acontecendo dentro das partidas, para que as coisas aqui no Confiança possam caminhar bem o resto do ano todo. Então, Daniel Paulista, segura essa bola redondinha. Aê, garoto! É grande profissional, que se dê muito bem lá no Esporte Recife, grande time.